Novo portal istoedinheiro.com.br No browser do seu celular, computador ou tablet. Você está insatisfeito com a sua carreira? Está pensando em mudar de profissão? Se esse é o seu caso, aqui vão algumas dicas para você antes de tomar essa decisão. Primeiro, identifique a causa da sua insatisfação. Muitas vezes estamos insatisfeitos não com a atividade em si, mas sim com o ambiente de trabalho, com a postura da liderança, ou mesmo com a cultura e os valores da empresa. Se esse for o caso, a solução não necessariamente é a mudança de carreira. Segundo, amplie o seu autoconhecimento para que você possa tomar decisões alinhadas com as suas competências, com os seus valores e com o seu propósito de vida. Terceiro, planeje a sua transição. Identifique a carreira onde você gostaria de atuar, quando você gostaria de fazer essa transição, e estabeleça os passos necessários para atingir a sua meta. Esteja preparado para deixar o que você tem hoje e partir para uma nova experiência. Quarto, avalie o mercado de trabalho e a concorrência e identifique os pontos que você ainda precisa desenvolver para ser competitivo nesse novo mercado. Quinto, estabeleça uma nova rede de relacionamentos que possam te apoiar nessa transição e numa possível recolocação. Finalmente, se, após essas dicas, você ainda se sente inseguro para tomar uma decisão, procure a ajuda de um coach ou orientador de carreira que poderá apoiá-lo na busca desse novo caminho. Boa sorte e sucesso na sua transição! Boa sorte e sucesso na sua transição!